Já voltei! Já estou aqui na mesa com a Sara. A Sara é consultora de etiqueta mesa e também de receber bem. Ela já deu várias dicas pra gente, né? No outro bloco. Agora a gente aliviou um pouco essa parte que estava tão linda aqui. De quem que é? As decorações? Da Daniela Zancanera. Ela sempre me acompanha com as minhas mesas, os meus workshops. Dani, muito obrigada. Estavam lindas as flores, né? Lindo, maravilhoso. A gente só tirou daqui pra gente facilitar a visualização dos pratos. Da agora em diante, né? Mas depois a gente volta pra mostrar. Vou dar essa dica também. Quando vamos receber em casa, a altura dos arranjos florais tem que ser de 30 centímetros pra baixo. Pra conversa fluir, pra um convidado enxergar o outro. Verdade. Tem coisa mais chata que fica aquele vazinho no meio, né? Você fica assim, né? De um lado pro outro, aí não tem como. Bom, tem mais perguntinha de telespectador? Vamos dar uma olhada aí? Eu acho assim, no horário de refeição é um horário que a gente... Pra família, né? Sagrada e eu acho que celular na mesa atrapalha. Tem um horário de usar celular na mesa, eu acho que é um lugar que tem que estar guardado. Queria saber se é certo ou não. Eu acho que tá errado, mas eu queria saber se é certo ou não. Muito bem, muito bem. Virei sua fã agora, depois dessa pergunta. Eu também. Parabéns, melhor pergunta, né? É, porque olha, a mesa não é armário, então não é lugar de celular, nem de bolsa, nada. Não podemos colocar nada na mesa. Mas todo mundo põe, né, Sara? O celularzão não ainda mesmo fica chato. Mas eu vou dar uma dica, uma etiqueta moderna, onde nós podemos colocar o celular. Primeiro, nós temos que dar prioridade pros presentes. Então é muito falta de etiqueta quando você chega num jantar, ou na casa da pessoa, ou num restaurante, e fica o tempo todo no celular. E outra pessoa fica assim, ó. É, então vamos dar prioridade aos presentes, né? E depois a gente faz as redes sociais. Caso você precise de uma resposta, hoje em dia, né? Um almoço de negócios. Um almoço de negócios, né? Você tem filhos em casa esperando, filhos pequenos, ou eu sou médica, tô com paciente e tal. Você pega o seu celular, coloca embaixo do seu guardanapo e você vai visualizar ele aqui embaixo. Tipo nas... É. Você visualizou, respondeu, guarda ele novamente embaixo do seu guardanapo. Isso. Sem problema nenhum. Põe pra vibrar. Põe pra vibrar. É, vibrou, você dá aquela olhadinha, não precisa fazer aquele, né? Isso. Toque enorme. Muito boa pergunta. Ok, celularzão aqui em cima, ó. Bolsinha. Se tiver a alça, pode pôr na cadeira. Caso não dê, coloque atrás, no espaldar da cadeira. E aquele negocinho de pendurar aqui assim na mesa, você já viu? Também em restaurantes, né? Isso, legal. Até que tem pó de cor ali. Pode pôr ali. Boa. Mais pergunta, agora da Carolina. É certo palitar os dentes quando estamos na mesa de jantar? Carolina, eu amo essa pergunta. Olha, não é certo. É super falta de etiqueta e não vale nem a cabaninha. Então, lá em casa eu brigo com todo mundo. Tudo é. Tudo é. Em casa eu brigo, principalmente, é um costume dos homens isso, né? É, é. E eu, a minha formação é cirurgiã dentista. Então, assim, o palito, gente, não tá escrito palito de dente. Tá escrito palito roliço de madeira. Então, não é pra ir no seu dente, vai prejudicar a sua gengiva. Verdade. Veio uma dentista aqui semana retrasada, falou a mesma coisa. Machuca mesmo. Então, olha, palito a mesa jamais. É super falta de etiqueta. Ficou incomodado com alguma coisa? Levanta e vai ao banheiro? Vai ao banheiro. E se é anfitriã, fez o meu curso, já sabe de todas as dicas, com certeza vai ter uma caixinha de amênites, com fio dental, com tudo que você precisa no banheiro. Perfeito. Uma dica legal também. Ninguém precisa ver. É, uma dica também legal é quando você está num jantar ou no almoço, não chame suas amigas pra ir ao banheiro. Isso também é muito chato, é muito deselegante, desagradável. Porque eu falo que ninguém é obrigado a pensar o que você vai fazer no banheiro. Sim, e por quê, né? Porque não pode ir no banheiro sozinho. É, então você levante e vá ao banheiro sozinho. Pede licença, deixa o seu guardanapo do lado esquerdo. E vá até o banheiro. Muito bem. Próxima pergunta, ela é enfermeira, Bela Moreira. Vamos dar uma olhadinha. Ah, boa tarde. Eu queria saber os talheres adequados para montar uma mesa pro almoço, por exemplo. Ah, muito obrigada pela pergunta. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Lá no meu Instagram sempre tem uma colinha. E sempre é o que eu já falei, do lado direito. Prato, a faca, do lado esquerdo, o garfo. E os talheres de sobremesa sempre vão acima do prato. Que nem essa colherzinha. Isso. Então, tudo que tem que, tudo que está à mesa tem que fazer sentido. Aqui nós temos os garfos pro prato principal. Se eu tivesse uma entrada, eu teria que ter outros talheres, que são aqueles talheres de sobremesa. Então, é de fora pra dentro, de cima pra baixo. Aqui, denota que eu vou servir uma sobremesa cremosa, por isso que eu tenho uma colher. Caso eu fosse servir uma fruta, eu poderia ter um garfo e uma faca. E se eu fosse servir um petit gâteau? Petit gâteau. Uma, os dois. Aí é muito bem. O arquiteto ali, ó, palpitou certo. Então, você teria que ter... A colher e o garfo, porque a colher é pra parte cremosa e o garfo para o bolinho do petit gâteau. Muito bem. Se tiver dúvida, cola. É isso? Não, é? Não posso fazer isso? Foi pego de surpresa. Aqui a gente ensinou o básico da formalidade, mas sei lá. Você vai pra um lugar muito formal, tá aquela... O menos é mais, é isso? O menos é mais. Etiqueta é descrição, né? E são regras para um bom convívio. É o que você falou. Nós precisamos conhecer para saber quebrá-las também. Tá certo. E a etiqueta hoje é para todos, né? E ela nos deixa mais confiantes. Muitas empresas, elas escolhem o perfil do candidato, levam para um jantar e vão ver a postura do candidato, né? A forma de se portar à mesa. Eu tenho também um módulo do meu curso que eu falo sobre o comportamento à mesa, que é muito interessante. Acabou, não, o tempo, mas eu tenho que perguntar isso rapidinho. Derrubei o garfo no chão. Ai, caiu! Eu que sou desastrada, tenho duas mãos esquerdas, caiu. O que eu faço? Eu pego? Eu não pego? Eu espero... Você não pega, você espera a anfitriã pegar, caso você esteja em casa, numa recepção. Ou no restaurante, o garçom vai pegar um novo para você e depois ele vai pegar o que caiu no chão. Tudo bem. Tem que pedir desculpa? Não, não. Discretamente, ninguém... Não, caiu. Não tem problema nenhum. Sara, adorei. Muito bom. Eu que amei fazer essa mesa para você. Vamos fazer depois a mesinha de café, de chá e demais. Vou deixar a minha pochila para você. Obrigada, que linda. Olha, gente, que show. Entra lá no Insta, depois você vai ver quanta dica bacana que tem, viu? Só focar aqui. E você é minha convidada para a próxima turma, que será na Slavit Locações. Gostaria de agradecer o Ed Locações pela mobília, os pratos da Kamikado e as flores da Zancané. E hoje eu fiz cabelo e make para vir linda, porque você super bem nos recebe tão bem e merece todo esse carinho. Muito bem, obrigada, gente. Então foi o Antônio do Salão Alane. Obrigada, obrigada, obrigada a todos.